Vou processar de 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, que você estiver em casa, tá gente? 2 colheres de sopa de açúcar Misturamos Esse é o ponto Vamos acrescentar um ovo Uma pitada de sal Para realçar o açúcar Vamos acrescentar uma xícara de amido de milho E uma colher de sopa de leite em pó Passamos na pendeira Misturamos Até dar o ponto Uma embalagem de amido de milho É o suficiente O ponto é esse Com a ajuda de um bico A gente vai colocar uma quantidade A gente aperta E vai ficar simplesmente isso É um biscoitinho delicioso Também dá super certo Faz tipo bolinha Aperta com garfos Dá super certo também Rendeu bastante Vamos lavar no forno dos 10 graus aproximadamente uns 15 minutinhos Olha o resultado Gente, incrível Simplesmente vamos passar Embaixo fica assim É isso, gente Fica super sequinho Olha só Uma delícia Derrete na boca Olha só Vamos lá Vamos lá Tchau.